Ele é o apresentador mais famoso do reino animal. Cês tão curiosos pra saber quem será o nosso próximo entrevistado? Vamos dar uma olhadinha lá? Ei, mas cadê o convidado? Não sei. Com convidados brilhantes e uma banda que é o bicho. Ela tem fama de estourada e gosta de voar alto. O sucesso está garantido. Charlie, o entrevistador de coisas. De segunda a sexta, na TV Brasil Animada. Tchau, tchau.